Bom dia meus amores, bem-vindos ao canal da De Souza Paz. Como é que vocês estão? Hoje eu vou pegar uma praia, que eu também sou filha de Deus e mereço, né? Chegou o verão aqui no Recife. Verão não, né? Primavera. Mas já abriu o solzinho, o pessoal já tá indo pra praia. Aqui a maioria da população já está vacinada. Estão vacinando agora adolescentes de 18 e 12 anos. E, claro, com todos os cuidados, distanciamento, o álcool, a máscara, enfim. Então, menina, levanta desse sofá. Levanta desse sofá e sai de casa, né? Vamos acompanhar esse vlog comigo? Já deixa aquele like maroto. Inscreva-se aqui no canal, se você não for inscrito, vem fazer parte da família. Compartilha, olha, tem um canal de um colega minha, de uma amiga minha. Se inscreve lá pra ajudar, assiste os vídeos, deixa as playlists rodando aí, que é pra dar aquela força, tá bom? Vamos separar. Meninas, eu vou usar esse protetor aqui, ó, que é muito bom. Comprei ele na Avon. Ó, fator de proteção 50, ó. Vou com ele. Vou botar um pouquinho só de base, que é pra cobrir um pouquinho, né? Mas vou colocar ele. Vamos lá, vamos lá. Uma eternidade depois... Mas eu tô aqui na casa de uma amiga minha, amigo meu, em Ceiadas. Aí agora eu vou esperar só o meu amigo se arrumar aqui, pra gente descer pra praia pra mostrar pra vocês, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Meus amigos tá ali, minha filha. Chegamos! Gente, eu vou matar o orro, o corte. Dara, bora subir essa escadinha aqui, ó, pra gente tirar foto com o barco de costa, ó, pra gente tirar foto. Mas a onda quebra aqui, ó. Aqui, ó, as escadas. A gente tava aqui, ó, nesse coqueiro tirando foto. Aí tem uns cachorros ali. O cachorro botou a gente pra correr. E a visão que a gente queria ter era essa, ó, do coqueiro encostado aqui no coqueiro e praia praia, né? Aí o cachorro veio, dois cachorrões, vieram, vieram, vieram aqui pra botar a gente pra correr. Só que a gente só queria bater a fotinha, né, gente? E aí, meninas! O mar tá muito bravo. De repente tá acabando a maré. Olha o que delícia. Eu não tô lá atrás, olha lá, pra cadeirinha do que eu. Tô aí pra vocês. A gente tá aqui, ó. Minha filha tá amoada porque ela tomou banho ainda demais, mas ela vai tomar porque o mar tá muito agitada. Hoje eu volto com vocês. Vou curtir meu dia um pouquinho. Calçouzinho. Meninas, estamos aqui no apartamento de Carlos. Nós vamos almoçar e lá pras duas horas a gente volta porque a maré vai baixar pra gente relaxar na água, tá bom? Então, fica aí até o final. Dois mil anos depois. Meninas, agora eu tô indo novamente pra praia, que é bem massa. Bom pra fazer caminhada de manhã. Agora vamos embora. A minha tropinha vai aqui na frente. A maré tá bem mais seca, aparecendo agora até aquelas pedras ali, ó. Aí a gente vai curtir a água, tá? Estamos indo até ali, vou tirar umas fotos e tal. Já é quadril e alguma coisa. A gente tá indo lá agora. Será que lá é legal pra tirar fotos? A gente tá indo. Gente, olha que estamos na aventura das pedras. A maré baixou, agora a gente tá vindo aqui na parte das pedras. Ela tá enchendo, a gente vai ter que voltar por cima, viu? Eu acho que ali já é outra praia, ui. Já dá pra ver. Me insere, coisa. Já dá pra ver as praias dali. Rupina, boa viagem ali. Lá embaixo. Vem logo, onde que é? Aqui, hein, Chá? Tá. Eu acho que aqui é pedra de xarel, não, gente? Depois a gente vai subir, gente, naquelas pedras ali pra tirar foto. O pessoal já tá tirando algumas nas pedras. E vamos aproveitar bastante até o final do dia. E vamos lá. Ah, a escada era ele. É a de escada. Ele tava ali. Ah, eu sei que era meu nome. Ele tá indo pra tirar foto. Ah, eu sei. Depois vai ter um pulo pra aquele chelazinho. Ah, eu acho que tinha... Ah, tá, 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 tá. Meninas, agora já estamos voltando pra casa. Voltamos à realidade. Gente, o dia foi perfeito. Vamos embora. Pra casa. Cheguei em casa, meninas e meninos, né? Estou finalizando o vlog pra vocês. Estou muito cansada. Quero agradecer a Massinha, meu amigo. Há mais de 18 anos foi ele que me convidou pra esse dia tão especial. A família do Carlos, um beijo muito especial pra vocês. Gente, finalizou o vlog. Deixa o like, inscreva-se. E se bora, menina. Curtiu a praia, né? Você merece. Desestressar um pouquinho. Um beijo, Massinha. Um beijo, Carlos. Beijo, meus amores. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Vou dormir agora.